Segundo o último censo mundial, são 7 bilhões de habitantes. Você acha que um Deus inteligente, matemático, economista, calculista, físico, químico, como o nosso, ia deixar você nascer só pra ser mais um no meio dos 7 bilhões? Será que ele não te trouxe ao mundo porque ele tem um plano com você no meio dos 7 bilhões? Você não é qualquer coisa, você é a estratégia de Deus. Você nasceu porque há um Deus assentado no trono que olhou pra tua área e disse eu preciso de uma psicóloga ali pra atender aquelas pessoas. Eu preciso de um arquiteto pra construir, eu preciso de alguém pra pastorear, eu preciso de alguém pra cantar, eu preciso de alguém pra advogar e Deus trouxe você à existência. Diga assim, tentaram contra a minha vida, o inferno luta contra os meus sonhos, mas tem uma coisa, não adianta mais, eu nasci e agora viva pra glória de Deus, cara!